Uma bala perdida atinge jovem quando ela deixava o trabalho. Carol Matos é quem fez a reportagem e você vê aqui na tela do Brasil Urgente. Me ajuda aí, por gentileza, o meu amigo Claudinho Gigante. Segundo testemunhas, duas jovens passavam pela calçada quando foram atingidas por duas balas perdidas por volta das sete e meia da noite. Da Tena, nós estamos no local do crime. A polícia militar acaba de chegar aqui. Segundo o boletim de ocorrência, dois bandidos vinham fazendo arrastões no trânsito nessa região. A dupla, que usava um simulacro, deu voz de assalto para um policial militar apaisana que estava de moto. Foi aí que o PM reagiu e atirou. Ingrid Reis Santos, de 22 anos, levou um tiro no peito. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas não resistiu e morreu. O Brasil Urgente conversou com moradores da região que ouviram os tiros. Infelizmente, o que levou a pior foi a menina, de 22 anos. Estava passando por acaso, aí pegou o tiro no peito da coitada. É triste, né? Porque eu conheço o pai dela, né? Conheço o pai dela e vejo sempre ela passar aqui também, né? Aqui passou dos limites a violência, né? Assalto toda hora, a gangue das bicicletas, né? Uma situação caótica. Estamos abandonados aqui no centro de São Paulo, estamos abandonados. A outra vítima baleada na barriga, uma garota de 21 anos, também foi socorrida para a Santa Casa, mas está fora de perigo e já teve alta. Esse rapaz, que pediu para não ser identificado, conhece a jovem que sobreviveu. Ele conta que as duas moças baleadas não se conheciam e foram surpreendidas pelo tiroteio quando voltavam do trabalho. A menina tinha saído do trabalho, estava indo para casa. Tinha a família esperando. Uma família está chorando, não só uma, né? Como outra também, que correu o risco de perder também outra vida, né? Os tiros atingiram ainda um dos ladrões, de 19 anos. O bandido foi baleado e levado para o hospital, sob escolta da polícia. Outro comparsa conseguiu fugir. O crime aconteceu neste ponto da Rua Vitória, na esquina com a Avenida Rio Branco, região central de São Paulo. O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e SOA DHPP. Bom, é claro que o policial vive no fio da navalha. Por isso que eu falo que o policial tem que ganhar bem, senão daqui a pouco ninguém vai querer ser mais polícia. Obrigado.